Essa é a gincana da cidadania que hoje está em Venceslau Brás, a escola que nos acolhe é o Colégio Estadual Sebastião Paraná. E neste terceiro bloco, cada equipe vai responder a três afirmações. Eu faço a afirmação, eles têm que dizer se é verdadeira ou falsa e precisam justificar o porquê. Então vamos começar lá com a equipe branca. A afirmação. Os deputados federais são eleitos para mandatos de dois anos e os senadores são eleitos para mandatos de quatro anos. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque qualquer um deles tem direito a quatro anos. Nesses casos, a gente sempre considera meio ponto. Por quê? Porque você acertou que é falso. É falso. Mas qualquer um deles não tem direito a quatro anos. Os deputados, eles têm, sim, os deputados federais, quatro anos de mandato. Os senadores têm oito anos de mandato. Então, vocês marcam meio ponto. Vamos lá, então, agora, Humberto de Alencar, Castelo Branco. A afirmação que vocês têm que dizer, se é verdadeira ou falsa, é a seguinte. Se uma determinada cidade tem 90 mil votos válidos para 10 cadeiras, o quociente eleitoral, seguindo as regras do sistema proporcional de votos, é de 90. Verdadeiro ou falso? É falso. É falso. Agora me explica por quê. Agora vem a parte difícil. Porque vai dar 900, pela regra. Qual é a regra? A regra é que você tem que dividir, né, esses 90 mil pelas 10 cadeiras. Os 90 mil vão representar, então, os votos que podem ser, anulando, assim, no caso. Está certa a resposta. Está certa. Mas, não dá 900, dá 9 mil. Tá? Vamos lá, então, agora, Colégio Sebastião Paraná. Verdadeiro ou falso? Olha lá. O representante de turma é o elo exclusivo entre a escola e o Estado. Verdadeiro ou falso? É falso. Por quê? Porque o representante de turma é a conexão direta entre a diretoria e o corpo de alunos. Certa a resposta. Aos representantes do Antônio Delfino Fragoso, então, vamos à segunda rodada, agora, de afirmações. Vocês vão ter que dizer, agora, se é verdadeiro ou falso, a seguinte afirmação. É possível que candidatos ao cargo de vereador ou deputado, com mais votos, não sejam eleitos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Por quê? Por causa da legenda. Certa a resposta. Vamos lá, agora, Humberto de Alencar, Castelo Branco. A afirmação que vocês têm que dizer se é verdadeira ou falsa é a seguinte. O Supremo Tribunal Federal é o órgão superior do Poder Judiciário. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. E essa não tem muito o que explicar. É porque é mesmo. O STF é o Superior Tribunal Federal. Verdadeiro. Certa a resposta. Vamos lá, então, agora, Sebastião Paraná. A afirmação é a seguinte. Um mês antes das eleições, o candidato deve ser filiado a um partido político. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, mas por quê? O candidato deve estar filiado ao partido ao menos seis meses antes da eleição. Um ano. Meio ponto para vocês. Vamos agora, então, à última rodada de afirmações. Vamos lá. Quando uma pessoa não concorda com a decisão do juiz, ela tem o direito de recorrer. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certa a resposta. E nesse caso, é o mesmo caso delas aqui, que é isso mesmo. Ela tem o direito de recorrer. Não tem nem o que justificar. Um ponto para vocês. Boa, dá 10 palmos, hein? Vamos lá, então, agora, Humberto de Alencar Castelo Branco. A afirmação é... Os brasileiros só podem votar obrigatoriamente a partir de 16 anos. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque é obrigatório depois de 18. Certa a resposta. E agora, então, fechando esta rodada de afirmações, nós temos, então, a equipe do Colégio Estadual Sebastião Paraná, que vai dizer se é verdadeiro ou falso a seguinte afirmação. A justiça eleitoral faz parte do poder legislativo e regula as leis no nosso país, soluciona conflitos eleitorais e fiscaliza as eleições. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Eles fiscalizam as eleições e organizam as eleições, fiscalizam e resolvem alguma disputa que possa haver depois. Claro, a equipe. Porque, na verdade, é o contrário, porque o legislativo cria as leis e o judiciário, no caso, que vai regular, vai ver se está ocorrendo certo ou fiscalizar. Então é falso porque a justiça eleitoral não faz parte do poder legislativo. Não. Sim ou não? Sim, 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 sim. Sim, sim. Foi isso que você quis dizer? Isso. Porque é o poder judiciário que regula, fiscaliza e tudo mais. Isso. É isso, certo? A resposta. É isso. E assim chegamos, então, ao final deste terceiro bloco. E daqui a pouquinho, a Gincana da Cidadania volta com mais uma rodada de perguntas aqui para os nossos participantes, diretamente de Venceslau Brás. Até já. E daqui a pouquinho, a Gincana da Cidadania volta com mais uma rodada de perguntas aqui para a Gincana da Cidadania. E aí E aí E aí E aí E aí